Os dois ladrões assassinos, com várias passagens pela polícia, não tem ideia dos sonhos que destruíram. Se você pudesse dizer alguma coisa pra esses caras que tiraram a vida dela, que acabaram com esses sonhos, o que você diria pra eles? Destruíram a família inteira. Uma família. Ela era uma pessoa muito amada, a gente percebe assim que entra aqui. Muito, muito, muito. Ela era pequenininha, sabe? De um metro e meio. Mas o coração dela era gigante, gigante, gigante. Quando os ladrões subiam na moto pra fugir, um atirou na perna do outro. O assassino ferido foi encontrado no hospital. O Felipe I tentou se fazer de vítima. Ele disse que tinha sido alvo de uma tentativa de assalto, reagiu e por isso estava baleado na perna. Depois acabou confessando e indicou a casa do comparsa dele, o Nathanael. Lá, a polícia encontrou esses dois capacetes aqui. Esse capacete aqui é o capacete que era do Edson, que foi roubado do Edson. Esse aqui é o da Rosimeire. Você percebe que ele está sem a viseira, porque o tiro atravessou a viseira, quebrou essa viseira. E quando o bandido o levou pra casa, ele arrancou. Por isso que está sem. A polícia encontrou também, bem pertinho da casa, num buraco que tinha lá, uma espécie de bueiro, essas roupas aqui. É a roupa do próprio Felipe, que estava no hospital, suja de sangue. Tem aqui o tênis, a calça também com o furo do tiro, com o buraco do tiro, que foi disparado no momento que eles estavam fugindo. Os dois subiram na moto e o Nathanael acabou disparando na perna do Luiz Felipe. Não resta dúvida que a participação deles, tanto que a vítima, o Edson, reconheceu o Nathanael como sendo o autor do disparo. Eles não têm nenhuma consideração com a vida, sem motivo, dispararam contra a vítima e ela, infelizmente, perdeu a vida. Uma jovem pessoa, que tinha a vida toda pela frente. Quando menores de idade, os dois já tinham uma vasta ficha criminal, por roubo, furto, tráfico de drogas. Com certeza, bandidos perigosos. Perigosos e tomara que a justiça mantenha os presos por muitos e muitos anos. Mas nem com os dois assaltantes na cadeia, o sofrimento desta família diminui. Quando eu vi aquele miserável na frente da delegacia, deu vontade de agarrar no pescoço dele e arrancar. É trilha, morra a família, perdeu uma sobrinha. A justiça divina é a maior de todas. E eu creio que ela vai se prevalecer, porque a gente sabe que hoje em dia, nesse país, nenhum bandido fica preso, nenhum bandido cumpre pelos atos. Mas eu creio em Deus e eu sei que a justiça dele vai prevalecer sempre. Edson e Rosimeire eram como se fossem um só. Agora ele não tem sequer uma ideia de como vai ser daqui pra frente. Eu não sei, cara. Eu tô me perguntando isso desde o que aconteceu. Eu não sei o que vai ser daqui adiante, entendeu? Essa menina era tudo que eu tinha, cara. Tudo que eu tinha era ela. Tudo que eu fazia era pra ela. A gente enfrentou muita coisa junto já. Muita coisa junto. E agora de uma hora pra outra, assim... Você desceu o morro com ela nas costas. Eu desci. E a esperança naquele momento. Tinha. Sabe quando você tem a certeza que a pessoa parece que não tá mais com você, mas você fica torcendo? Sabe o que é? Você planejar uma casa com a pessoa, você sonhar... Você terminar... Você terminar... E ela terminar lá numa gaveta... Uma gaveta... E você ficar lá dentro de casa sozinho. Os dois se conheciam desde crianças. Começaram a namorar aos 18 anos e quase uma década depois, estavam terminando de construir a casa que seria o castelo deles. Mas não tiveram tempo. Seria aqui, na zona rural de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. Este é um ambiente com estradas de terra, saídas pra todos os lados, muito mato, muitas árvores e pouca gente. Este ambiente pode parecer amedrontador pra muitos, porque afinal, as chacras aqui são usadas praticamente só aos finais de semana, as ruas são desertas, sem iluminação. Mas pro Edson e pra Rosemary, isso era muito familiar, porque eles vivem aqui desde que nasceram. E não imaginariam que no lugar onde eles já passaram milhares e milhares de vezes, eles dariam de cara com criminosos armados. O Edson levou nossa equipe até o lugar onde ele perdeu os sonhos. Aqui, ele não conseguiu gravar a entrevista. Mas ele sabe que nada vai trazer Rosemary de volta.